Olá, galera! Aqui é a Rê e vai fazer mais um game divertido pra vocês com a atualização. Galera, é isso mesmo. Atualizou o Renatinha Games e jogou. E essa atualização da professora malvada tá incrível. Tem, inclusive, a dança da Vandinha, que eu já mostrei aqui no canal. A véia fazendo a dança da Vandinha. E temos uma fase nova nesse capítulo daqui, que é o Winter Special 2023. Quer dizer, especial de inverno 2023. Porque aqui não tá inverno nenhum, né, no Brasil. Mas, onde a professora malvada é criada, é inverno. A gente tem aqui, ó, a fase que a gente vai jogar hoje é Winter Gone Bad. O inverno deu ruim. É mais ou menos isso. Galera, então já vou deixando de palavra secreta. Inverno, belezinha. E as primeiras pessoas a comentarem inverno vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Deixou o likezão. Comentou inverno. Então, bora pro game. Ó, é hora de dar a Misty, né, a véia. Um cookie de filme, de dia de filme, que quebrará a mandíbula. Que quebra a mandíbula. Então, acho que a gente vai ter que dar um cookie pra ela. Pra ela comer no dia de assistir filme dela. E vai fazer quebrar os dentes dela. Acho que é isso. Vamos ver. Ó, Tene e Nick sempre zoando ela. Coitada. Ela fica brava, lógico. Fica tocando a campainha e correndo. Ih, ó lá, ó. Ela pegou uns cookies. Tá vendo, gente? Colocou os cookies do lado do micro-ondas. Tem que prestar bastante atenção. E a Nick e o Tene... Ih, palasqueira! E a Tene e o Nick olharam. Acho uma forma de arruinar o dia de filmes da véia. Gente, pelo visto, véia gosta de Netflix, então, né? Quem não gosta, né? Aliás, eu acho que ela não é dia de filme. Eu acho que ela vai ver Renatinha Games no YouTube, né? Eu tô achando que ela vai ver Renatinha Games no YouTube. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Sempre vem aqui primeiro. Opa! Temos sim. O que que temos aqui que eu não entendi? É uma forma... Tem duas formas diferentes. Mas como... Ué, não dá pra pegar. Tem duas formas diferentes de cookie, galera. Então, acho que uma deve dar final alternativo. Uma forma é na forma triangular. E a outra forma é na forma circular, né? Redonda. Eu acho que a gente vai ter que ver como é que é o cookie que ela tem lá. E fazer na mesma forma pra não dar final alternativo. Ok. Vamos dar uma olhada no terreno e depois a gente entra, beleza? Bora lá, galera. Pra ver se... Opa! Tem alguma coisa aqui, ó. Que isso? Pedras. Mas também não tá dando pra pegar nada, gente. Olha lá, ó. Tá vendo? Não dá pra pegar a forma. Não dá pra pegar as pedras. Ué. Será que tem alguma coisa aqui? Será que é bug? Não é bug porque o energético deu pra pegar, ó. Eu acho que a gente vai ter que pegar alguma coisa pra trazer até essas pedras. E trazer até a forma. Será que a gente vai ter que pegar uma faca pra tirar as pedras de lá? Uma espátula. Galera, não faço ideia. Eu sei que a Veta entra lá. Vou dar uma olhada aqui no porão, beleza? Bora lá. Gente, eu tô achando muito curioso que a gente não tá conseguindo pegar nada. Eu espero que não seja bug, né? Porque eu, como eu sempre falo, né, gente? Eu tive que baixar do Google pra poder trazer bem aí atualizado pra vocês, né? Então eu espero que não seja bug. Galera, né? Deca de pitibiriba por aqui. Vou vazar que daqui a pouco Dona Veia vem. Vou entrar na cozinha pra já ver os cookies dela, beleza? Que ela tava, tinha deixado por aqui, né? Aqui não tem ideia, cães. Ó, ó, gente. Os cookies dela são redondos. Então a gente já sabe que a gente vai precisar da forma redonda, beleza? Tô abrindo as coisas aqui, enquanto a véia não vem, pra gente poder ver se a gente acha alguma coisa, ok? Ó, a véia tá descendo já. A gente que tem alguma coisa aqui, não. Porque eu acho que a gente vai precisar de uma faca, alguma coisa pra tirar aquelas pedras de lá e levar as pedras pra forma, talvez. Eita, que a véia já tá descendo. Vou ter que ir embora, galera. Vou ter que ir embora. Vou ter que ir embora porque a véia já veio descendo. Eita, fiquei presa. E provavelmente ela vai lá pra armadilha, né? Pra armadilha, pra cozinha. Opa! Ah, não. Isso é o rádio, gente. Oh, lasqueira. Renatinha, tá de trouxa tua. Tem alguma coisa aqui? Será que... Não, isso sempre tá aqui. Eita, gente. Tá lascada, hein? Será que tem alguma coisa aqui? Aqui deve ser onde ela vai ter o filme, né? Só que não tem nada aqui, galera. Eu não sei mais o que fazer, não. Onde essa véia tá que eu não tô entendendo, gente? Tá, beleza. Eu vou entrar por aqui pra ela não me ver, então. E a gente vai ver se tem alguma coisa aqui. Tá difícil, gente. Tá moleza, não. Não vou mentir, não. A gente achou aquelas duas coisas lá. Ah! Meu Deus do céu. Mas a gente não conseguiu. Apesar de achar as coisas. Eu não tô conseguindo tirar as coisas de lá. Então eu acredito que tem alguma ferramenta em algum lugar. Mas a gente vai descobrir. Vamos ver onde essa véia vai? Pra gente ver o que a gente vai fazer. Tá, tudo bem. Ela vai ler o livro? Vamos aproveitar pra gente ver se acha alguma coisa aqui. Porque não é possível. Tem que ter uma faca, alguma coisa, galera. Pra gente conseguir tirar aquelas pedras de lá. Ou tá bugado. Não sei. Ou tá bugado, galera. Porque tá estranho. Tá estranho. E a véia já tá vindo. E aí eu vou subir. Beleza? Depois a gente volta pra ver se acha mais coisa por aqui. Será que tá na piscina o que a gente precisa? Porque eu não vi, né? Gente, aqui não é décadas, hein? Eu vou abrindo todos os armários. Porque eu não sei se pode tá. Às vezes fica escondido. E a gente se lasca. A véia foi pro porão. Eita! Ah, não. Essa cadeira tá sempre aqui. Esse livro também? Também. Eita, gente. Que tá fácil não, hein? Tá fácil não. Será que tem alguma coisa na... Quarta da véia? Vamos dar uma olhada. Eita, que a véia já tá subindo, gente. Eu preciso descer. Antes que ela venha. Vou descer, vou descer. Vou descer. A gente já vê se tem alguma coisa aqui nessa parte da cozinha. E finaliza. Porque não tá fácil, gente. Alguma coisa deu ruim aí. Porque... Cadê as coisas que a gente precisa, gente? Já olhei tudo aqui. Quase tudo. Abre! Nedeca. Nedeca. Eita, lelê do céu, gente. Onde que tá as coisas que a gente vai precisar usar? Tô começando a achar que tá bugado. E a gente não vai conseguir jogar. Ah, será que eu consigo pegar o cookie? Pra levar pra lá? Não. Nem o micro-ondas também, não. Eita, gente. E agora? Eita, galera. Será que vai... Ó, a véia tá vindo. Vou só dar mais uma olhada aqui. Não. Então, vou sair aqui e ver se por um acaso tem, que às vezes fica coisa na piscina. Um mapa, alguma coisa pra gente raspar aquela pedra. Porque é muito estranho a gente não conseguir pegar nem aquela pedra, nem as formas. Mas eu tô achando que pode tá bugado o game, gente. Será? Será? Não fica tão triste se tiver bugado, que aí não vou poder postar pra vocês. Eu vou tentar de novo lá pegar as forminhas. Se eu não conseguir, eu vou subir. Ok? Vamos ver se a gente consegue. Gente, não dá pra pegar. Eu tô achando isso muito estranho. Tá muito, muito estranho. Talvez a gente tenha que trazer as coisas até a forminha. Mas eu acho difícil. Difícil, hein? Vamos lá. Vamos tentar. A gente vai tentar até conseguir. Né? Tem que tentar, galera. Tem que tentar. Tem que procurar tudo. Tentar. Tem nada aqui. Vamos ver se a gaveta tá abrindo. Não. Eita, lelê do céu, gente. Tem nada nos armários. Opa. Ah, energético. Eita, gente. Que lasqueira é essa, hein? Que não acho nada, hein? Tem alguma coisa errada. Eu tô achando que tá bugado. Não é possível que eu sou tão trouxa assim, gente. Eita, lelê, galera. Daqui a pouco a velha me pega e a gente se lasca. Ah, vamos ver se tem alguma coisa na entrada da casa. Ó, vamos ver onde ela tá indo. Beleza. Pode ser que tem alguma coisa logo aqui. Tem. Tem. Alguma coisa na mesa? Não, gente. O que tem na mesa é o que sempre tem. Vamos ver nessa mesa. Também, né, Decas? Tá estranho isso, galera. Tá estranho. Não tô achando nada em lugar nenhum. Eu acho que tá bugada a fase. Eu acho que a gente tinha que pegar as pedras, colocar ali na forma e levar. Mas não é possível porque eu já olhei praticamente tudo, galera. E agora? Ah, já sei. Eu acho que se eu não conseguir, eu vou pegar uma dica. Ok? Vamos lá. Eu vou tentar. Eu vou lá de novo nas pedras. Beleza? Mas se eu não conseguir, galera, eu vou pegar uma dica. Porque tá muito, muito estranho tudo isso. Vamos lá. Vamos continuar seguindo. Pegar já até uma estrelinha aqui pra facilitar a nossa dica. E se eu não conseguir pegar a pedra ali, galera, eu vou pegar uma dica porque não é possível. Faltou algum lugar pra gente olhar? Tô pensando se faltou algum lugar. Ó, a pedra não vem, gente. Não é possível isso, galera. Eu vou dar mais a última olhada aqui. Que eu não gosto de pegar dica, né? Eu gosto de tentar. Será que a alicate vai ali? Vamos ver. Pra gente tentar pegar? Não. Faltou algum lugar pra eu olhar? A véia tá vindo pra cá. Acho que faltou olhar só os armários. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou dar uma olhada. Aproveitar que a véia tá vindo pra cá. Eu vou subir pela cozinha. Ah, gente. Não olhou as duas salinhas do canto. Deve ter alguma coisa lá, gente. Não é possível. A gente não olhou as duas salinhas do canto. E eu também não olhei os armários da véia. Então, vamos fazer isso, gente. Pra gente, antes de tentar pegar a dica. Pra gente ver se tem alguma coisa aqui, ó. Opa, lelê do céu. Temos aqui, ó, e esse dá pra pegar dois sprays. Spray marrom, que tá na minha mão. E spray laranja. Ok. Então, já temos dois sprays. Acho que a gente vai ter que passar esses sprays na pedra. Com certeza. Com certeza é isso. Pra pedra parecer um cookies. Só pode ser isso. Deixa eu ver se tem alguma coisa lá do outro lado. Que a gente não viu. A véia tá vindo, a véia tá vindo. A véia veio. Gente, eu vou embora. Vou embora. Vou embora. Vou pular aqui pela academia. Porque... Eita, lasqueira. Achei que era a academia aqui. Beleza. Vamos esperar a véia sair ali do banheiro? Porque o que eu quero fazer? Vamos ver se a gente volta lá no... Eita, tá vindo pra cá. Lasqueira. Que eu fico com medo de dar afinal alternativo, né, gente? A gente... Então, ó. Não é bug. Com certeza não é bug. Porque a gente conseguiu pegar dois sprays. Então, não faz sentido, né? Eu acho que a gente vai ter que pintar de marrom. Porque cookie é marrom. Cookie não é laranja, né? Vamos ver. Ó, já vou entrar aqui pra ver se aqui tem alguma coisa. Ah lá, galera. O estilete pra tirar a pedra, ó. Find the cardboard. Find the cardboard. Ache... O que que é... Gente. Card... Board. Prancha de cartões? Gente, tô achando que é isso que ele tá chamando de prancha de cartão. Cartões? Pode ser... Não sei. Aquela... Aquela forminha, né? Pode ser a forminha. Ok. Vamos dar mais uma olhada aqui pra gente ver se a gente abriu tudo. E se não tem nada mesmo. Porque às vezes fica coisa no armário da véia. Ela tá lá na cozinha. Então, a gente tem tempo. Tem nada aqui. Eu acho que foi tudo, galera. Eu acho que isso é tudo que a gente vai precisar. Demorei pra achar? Demorei. Mas eu acho que a gente não vai precisar de mais nada. Ah, meu Deus do céu. Sobe, véi. Vem. Suba. Que a gente desce. Espera subir. Ok. Vamos ver se isso vai aqui. Não. Não vai aqui. Eu vou ver se isso vai lá... Na forminha. Eu tô achando que pode ser na forminha. Gente, que lasqueira. Mas eu não sei. Vamos ver. Find the cardboard. Senão a gente vai ter que procurar. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu vou pegar o... Esse daqui que tem as forminhas redondas. Porque o cookie é redondo. E aí, galera. Se der final alternativo... Se der final alternativo... Se não der final alternativo... Add something to topping. Coloque alguma coisa no topo. Eu acho que pode ser ou a pedra ou o spray. A gente vai ter que descobrir. Eu acho que é a pedra. Vamos ver. É isso. Coloque pebbles. Opa. Foi. Agora sim. E coloque no coisinho. Coloquei. Ok. Ah, pra parecer um cookie. Entendi. Entendi. Now collect it back. Tá. Mas antes eu acho que a gente vai ter que passar o spray. Don't forget. É. Tem que fazer... Ih, joguei antes. É, a gente tem que colocar o spray, gente. Spray marrom. Porque tá dizendo assim. Não esqueça de fazer com que eles pareçam cookies. Então acho que a gente vai ter que colocar isso lá no lugar e depois a gente passa o spray. Spray. Acho que é isso. Acho que é isso, galera. Acho que a gente vai ter que trocar e depois passar o spray. Porque eu tô tentando passar o spray aqui e não tô conseguindo. A véia tá na cozinha. Vou esperar ela sair. Gente, mas vou falar pra vocês. Deu, foi trabalho? Meu pai, ó. Joguei aqui. Vamos ver se a gente consegue colocar o spray neles. Não, não dá. Acho que só vai dar pra colocar lá na hora. Vou esperar ela sair. E amanhã, gente, a gente faz o final alternativo. Beleza? Deve ter dois finais. Um colocando a cor errada do spray. E o outro colocando o cookie em formato triângulo, né? Então vamos lá. Eu acho que a gente vai ter que colocar aqui. Ué, não vai. Don't forget to make the cardboard look like cookies. Ué, gente. Onde eu coloco isso, galera? Ih, galera, galera. Ué, gente. Só pode ser isso. Eu não sei. Agora, o que eu vou fazer? Coloco no forno? Coloco aqui? Eita, lelê do céu. Lascado, lascado. Achei que já tá finalizado. Não esqueça de fazer cardboard. Agora lembrei. A cartolina. Parecer com cookies. Mas pra eu fazer ele parecer com cookies, seria eu colocar o spray. E aí não dá pra pôr o spray? Será que eu fiz alguma coisa fora de ordem? Vou ver. Agora eu vou ter que ver a dica, galera. Ah, o spray. Use o spray. Mas por que eu não tô conseguindo usar o spray, gente? Vamos ver. Acho o spray marrom. Já achei. Tudo bem. Vamos ver. O spray marrom está na sala da tortura. Já achei. Galera, tá muito difícil. Eu acho que deu algum bug que a gente fez fora de ordem. E aí não tá dando pra usar. Porque, ó. Eu acho que foi isso, gente. Que eu tô tentando... Agora foi? Não. Tô tentando colocar o spray marrom e não. Tá indo. Deu algum bug. Eu não sei o que que eu faço. Acho que eu vou deixar ela me pegar. E a gente faz tudo de novo. Porque algum bug deu. Eu vou tentar fazer tudo de novo. Agora a gente já sabe onde tá tudo. Vou dar um replay. Bora lá, galera. Eu vou tentar fazer em uma ordem diferente pra ver se dá certo. Porque eu acho que a gente pode ter, de repente, errado a ordem. Beleza? Eu vou deixar pra pegar o spray no final. E vamos ver se agora vai funcionar. Porque, minha Nossa Senhora da Lasqueira, que que é isso, meu povo? A gente fez tudo certinho. Olhei as dicas, deu tudo certinho. Mas não tá indo. Então, eu acho que a gente tem que é seguir uma ordem. E agora eu vou tentar seguir essa ordem. Bora lá. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar o estilete, galera. Pra gente poder, com o estilete, lá na cartolina pra imitar os cookies. Beleza? Eu achei que fosse uma forminha, né? Mas é cartolina, beleza? Então, primeira coisa, ó. Vou vir aqui. Pegar o estilete. E já vou voltar. Ok? Pra gente poder cortar a cartolina. Vai ser rapidinho. Vai ser moleza. Vai ser firmeza. A gente já vem pra cá. E bora lá. Então, eu vou cortar aqui a cartolina, galera. E vou levá-la pras pedrinhas, ok? Lembrando, cartolina redonda, né? Pra gente não ter um final alternativo hoje. Que eu quero fazer o final alternativo amanhã. Provavelmente, você tem que pegar a errada, né? Ó, tá cortando a cartolina. E agora, a gente vem pra colocar as pedrinhas. Tô seguindo o que tá mandando aqui, ó. Add some topping on it. Que quer dizer, coloque alguma coisa no topo, beleza? Então, coloquei aqui. A véia já tá vindo. Peguei as pedrinhas. E coloquei aqui antes que a véia venha. Ó, as pedrinhas parecem mesmo com um cookie, né? E agora, colete. Colete, beleza. Aí, agora, ele manda não esquecer de fazer parecer com cookies. O que que eu vou fazer? Agora, eu vou subir. Pra ver se dá alguma diferença. Fazer as coisas na ordem. Diferente, talvez. Não sei. Beleza, vamos lá. Ah, dá. Dá com certeza aqui, galera. Como dá diferença. Ficou certinho na mesa agora, ó. Então, vamos ver se agora vai. Agora foi. Finalmente, gente. Ou, tava difícil demais pra entender. Colete os cookies. E agora, troque pelos cookies originais. Ok. Beleza, vamos esperar ela subir. Pra gente poder ir lá. Ah, ela não vai subir nunca. Ela não vai subir nunca. Daí, eu vou aqui pelo cantinho, então. Vamos ver se ela vem aqui pra porta. Ó, eu acho que ela foi subir. Beleza. Gente, era moleza. Gente, era moleza, mas é um absurdo, né? Ter que fazer na ordem certinha, se não dá errado. Vamos ver se agora vai. Agora foi, galera. Agora foi, galera. Olha lá, ó. Agora a gente conseguiu trocar. E agora, finalmente, a gente vai poder ir embora e trollar a véia com os cookies. Gente, vai ficar um vídeo gigante? Porque eu não entendi. Foi nada que tava dando errado. Mas, pelo menos, deu certo, né? Agora deu certo. Beleza. Vamos ver qual vai ser o final dessa véia aí com esses cookies tudo de pedra, galera. Gente, ainda tá cheirando, ó. Tá até com... Ó, meu Deus, como os cookies ficaram reais. Meu Deus do céu, a véia quebrou o dente. E o Francis tá rindo, gente. Ninguém merece, Francis. Ela tá com os dentes tudo no Francis. Meu pai do céu. Galera, deixa aí muito like, se inscreve no canal, ativa o sininho e nos vemos no próximo game.